Eee Dona Marvel Que que cês fizeram? Fala galera, eu sou o Gabriel, só no meu canal trago pra vocês hoje mais um vídeo E nesse cenário aqui improvisado, tá? Minha prateleirinha aqui, bonitinha, com alguns dos meus livros favoritos, tá? Só esse aqui que não é meu favorito mais, mas eu vou vender ele mais pra frente, tá? E esse bonequinho aqui que eu ganhei ele quando era mais novo, do meu primo querido Ah, bom, tá tudo aqui né gente, tá tudo aqui Eu vou dar mais uma arrumada geral nesse negócio aqui Ainda tenho que arrumar muita coisa, acho que tá uma bagunça desgraçada E, bom, vamos ver onde é que esse negócio vai rolar né gente Enfim, esse vídeo aqui não é pra poder falar do meu cenário E sim pra poder trazer pra vocês a minha crítica ao filme da Viúva Negra Olha, eu vou ser honesto com vocês que esse vídeo aqui eu vou trazer spoilers, tá? E que eu recomendo primeiro que você veja este vídeo Antes de você gastar seu precioso e escasso money pra poder ver o filme no cinema, tá? Eu vi o filme duas vezes, tá bom? Eu vi ele uma vez no celular E depois eu vi ele no cinema, em português Porque eu tava na companhia de um outro primo meu Então assim, eu tenho duas experiências com o filme já Primeira vez eu fiquei decepcionado quando eu vi o filme Um pouco só, porque eu ainda tava com um restinho de hype Por mais que eu não tivesse tanto, eu tinha acho que 20% de hype só E na segunda vez eu já fui ver preparado com o que que tava me esperando, entenderam? Então a experiência já acabou sendo um pouquinho menos pior Então, nesse vídeo aqui eu trago pra vocês a minha reação Contando com as duas experiências que eu tive, beleza? Então, sem mais delongas, inscreve no canal e compartilha com os amigos de vocês E o mais importante de tudo, se vocês não viram a minha crítica Ao filme do Velozes e Furiosos 9 Tá aqui no card e vai depois dar uma olhadinha nessa crítica aí Porque esse vídeo eu falei umas poucas e boas do filme, cara Eu soltei o verbo nesse dia E nesse dia aqui eu não vou poupar também não, tá? Porque é um filme que tipo assim Eu não pedi, tá? Eu não pedi esse filme, eu acho que a maior parte do povo não pediu Só mesmo quem ficou muito decepcionado com Vingadores é Te Mato Mas eu não fiquei porque eu não gostei do Te Mato Não gostei do filme, então pra mim Foda-se se esse filme ia sair ou não Tá? Esse filme foi anunciado pra gente, eu acho que em 2014 E começou a produção, só que acabou parando No meio do caminho Engavetaram o projeto E aí depois de um bom tempo Em 2018 eu falei Não, esse filme vai sair agora Aí o que aconteceu? A pandemia que estourou em 2020 Que era o ano de lançamento Aí foi empurrado com a barriga pra mais finalzinho do ano Depois viram que não daria certo E tacaram por esse ano Quase adiaram de novo Só que saiu no fim das contas Então, cara Esse filme Ele teve que passar por três roteiros Pra você ter ideia da gravidade Pra adaptar a história, entendeu? Porque a ideia principal, eu acho Era primeiro contar o que aconteceu no período Pra contar um pouco da origem Só da personagem E só Nada mais do que isso Entendeu? Como que ela conheceu o Tony Stark Como que ela entrou na SHIELD Aí depois passou pra outro roteiro Que não foi divulgado E aí chegou neste aqui Que seria o que aconteceu Entre o Guerra Civil E o Guerra Infinita Tá? O que fez a Natasha Romanoff Que era a loira Acabar ficando ruiva Por exemplo E o... Sabe? O que aconteceu nesse meu tempo, né? O que que eu não quero saber Sobre a Viúva Negra, né, gente? O que que eu não quero saber? Então esse filme resumindo Sobre isso aí Entenderam? É basicamente contando um pouquinho Da história dela Que ninguém quer saber Entendeu? Pelo menos eu não queria saber Eu não tava nem aí Vamos começar pelo começo Já de cara, né, gente? O começo do filme Mostra pra gente A família, né? Vamos dizer assim Que é composta pelo Redguard Que é interpretado pelo David Harbour Vocês devem conhecer Provavelmente De Stranger Things Também tem A Melissa Tá? Eu não lembro o nome da atriz Acho que é Rachel Não sei o que das quantas Que vocês talvez conheçam ela De A Múmia Sim, ela fez A Múmia Com o Brandon Fraser E também tem As duas pequenininhas A primeira delas A Natasha Romanoff Que eu não sei Quem que é a atriz Eu não sei quem que é aquela atriz E a Yelena Que era a mais novinha A caçula E a gente acompanha Essa história aí De 1995 Em Ohio Só que Diferente do que Eu esperava pelo menos Que o filme teria Pelo menos uns 20 minutos De filme Só contando esse flashback Pra pelo menos Já dar explicado pra gente Que olha A história vai se basear De tudo que tá acontecendo Neste começo do filme aqui Então preste atenção na história Porque isso vai se desenvolver A questão deste momento Mas não O filme acaba Essa cena do filme Só dura no máximo Acho que 10 minutos Eu não senti Nenhuma química Entre a família inteira Só Na verdade Com a Natasha E a Yelena Que eu vi Que elas realmente Parecem que são irmãs Elas tem um sentimento Muito de irmã Mais velha Protegendo a mais nova Mas o resto da família Eu não senti Nenhum tipo de química Beleza E a gente tem Já de cara O corte Que explica pra gente Que na da de zero Agentes De Lá da Rússia Infiltrados Nos Estados Unidos Que estavam em busca De alguma coisa Que não é explicada A Hydra Que na época Era Era Cobertada como A Shield Nos anos 90 Então Eles basicamente Roubam esse objeto Que eles queriam tanto Lá da Shield E fogem De volta Pra Cuba Pra poder encontrar O General Draco Que é o fundador Da Sala Vermelha Que também comanda Que é o filho da É o filho da peste Que na minha opinião Ele é exatamente Igual um cafetão Mas eu vou trazer Pra vocês mais tarde Sobre essa minha visão Dele tá Depois disso aí Que a gente vê Que a Natasha E a Helena Não são irmãs de sangue Elas acabam sendo Separadas E uma delas Cada uma delas Tem a vida delas Seguida em diante Então mostra pra gente Os créditos iniciais Tocando a música Que é um cover Do Smell A Teen Spirit Do Nirvana Que é a banda Favorita de rock Grande De todos os tempos É um cover Que é feito Pela Acho que é Maria Eu não lembro de cor Mas esse cover É excelente Eu já ouvi ele Muitas e muitas Vezes gente Eu acho maravilhoso Esse cover Só que o que acontece A montagem Dessa cena Do filme inicial Ela já é Malfeita Entenderam? Porque o corte Pra que traga de volta O refrão da música É muito É muito Instantâneo do nada Parece eu Fazendo remix De música Cara É exatamente igual Porque do nada Eles cortam Eles não fazem Um fade out E um fade in Pra poder Disfarçar Eu notei Esse negócio Primeira vez Falei Rapaz Vamos ver Vamos vendo Mas assim A música é excelente Recomendo que vocês Ouçam ela na íntegra Que é muito boa Aí a gente tem Já a Natasha Fugindo Do general Do secretário Agora O Tadeus Thunderbolt Ross Que no futuro Vai acabar virando Pra gente O Hulk O Hulk Vermelho E que também Acredito que vai formar Os Thunderbolts Isso eu tenho Muita certeza Que ele vai fazer Isso no futuro Ele tentando Capturar ela Porque só falta Ela e o Capitão Rogers Só falta ela e o Capitão América Que estavam Que estavam em fuga E o Capitão América Não se sabe De onde Onde é que ele está Eu achei Pelo menos Quando eu vi o Game of Thrones Eu achei que eles Estavam juntos O tempo todo Se ajudando E se mantendo Na 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 surdina Pra poder A poeira Abaixar um pouco Mas não O Capitão América Ele foi pra não ser Que caralho De lugar que ele foi Ele foi embora E aí Natasha Romanoff Ficou na dela mesmo Ela foge Consegue escapar Aí aparece um cara Que ele não tem Nem nome no filme Ele não tem nome Nos créditos Cara O ator Tipo assim O nome do personagem É o nome do ator Que é o T Não sei o que das quantas E esse cara Ele é o que você pode Chamar de roteiro Em pessoa Entenderam? Porque o roteiro fala A Natasha precisa De algum lugar Pra ela ficar O filho da puta Aparece Com um trailer Pra ela Por mais Que o gerador Seja a base de gasolina E pare de funcionar 6 horas depois É ainda assim Um lugar pra ela ficar Ela saiu Porque ela quis Ela podia muito Muita ter ido dormir direto Mas não Resolveu ficar Ah Depois ela precisa De um jato Ele vai lá E ele aparece Com um helicóptero Caindo aos pedaços Mas arranja um helicóptero Pra ela Porque senão Ia ficar muito difícil Pra nossa heroína Arranjar os problemas dela Ela não conseguiria Se virar sozinha E isso Eu poderia até Dar uma relevada Entendeu Porque Vamos ser honestos Vai Existem pessoas Que pra esse tipo De coisa Tem gente que Trabalha Que é contratada Pra conseguir uma coisa Que alguma pessoa Não pode conseguir Facilmente Então eles contatam Essa pessoa Um ladrão Vamos dizer assim Vai Só que O que acontece No filme Fica muito forçado A participação dele Entendeu Porque ele entrega Tudo que ela quer Tudo de bandeja Ele entrega pra ela Esse que é o problema Pra mim Entendeu E acaba ficando Forçado A participação dele Entenderam Aí corta Pra gente Lá em Marrocos Mostrando pra gente A Helena E depois que ela Acabou matando Uma ex-vilva negra Que trabalhou Obviamente Pelo Dracov Ela acaba sendo injetada Dentro dela Um tipo De um gás Que serve Pra poder tirar Toda a manipulação Que a sala vermelha Tinha feito Contra ela Sendo que Tipo assim Todas as vilvas negras Elas são controladas Pelo Dracov Em uma salinha Lá dele Por um tablet Então Ah Essa aí não presta mais Vou lá Ele aperta um botão Lá E ela acaba se matando Tipo assim Tá ligado Então É bem doido Entendeu Mas ainda assim É muito mal feito Aí depois corta A Natasha Se encontrando Pela primeira vez Com o sistema Com o treinador Eu senti ameaça Nesse personagem Só no começo Depois disso Eu parei de sentir medo dele Entendeu Ele não apresentou Mais nenhum tipo de ameaça Porque com o tempo Das participações dele Ele vai se transformando Num burro Esse que é o problema Entendeu E cara Eu recomendo muito Que vocês vejam Primeiro Antes de ver esse filme Pra vocês repararem Que eu estou certo Primeiro de tudo Assista Capitão América O Soldado Invernal De novo Antes de ver esse filme Porque vocês vão reparar Que a Marvel Resolveu Seguir A mesma fórmula Do 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 Invernal É a mesma Merda O filme A mesma História De que tem uma Barra Que o nosso herói Acreditava que a organização Que ele lutou Por muito tempo Ele tinha derrotado Mas na verdade Não tinha sido derrotada Só estava escondido O tempo todo E ele precisou Da ajuda de alguém Pra poder destruir Esse negócio E que essa E que essa organização Tinha em posse Alguém que ele conhecia É sério E aí no fim das contas Também tem A cena de perseguição Que foi lembrada pra gente Faz um tempasso Da Helena Com a Natasha Fugindo do termo Do treinador Que é Exatamente Igual Ao do Do Soldado Invernal A diferença é que o treinador Ele usa uma flecha Pra poder destruir o carro O Soldado Invernal Ele usa uma granada Pra poder Pra poder acabar com o carro Do Nick Fury Só isso que é diferente Entenderam? Esse que é o problema Eles focaram Muitíssimo Na história original Que realmente é original Entendeu? A história do Soldado Invernal É muito boa Eu acho maravilhoso O Soldado Invernal É muito bom esse filme Entendeu? Tem um ponto e outro negativo Mas assim É muito boa Cara a história É um dos melhores filmes De espionagem da Marvel E eles conseguem cagar No filme da Realmente Uma espiã Da Marvel Na personagem Mais importante No caso Eu acho que pode dizer Até a heroína Mais importante Da Marvel Pelo menos do MCU Sim eu admito Ela tem uma relação Muito boa com a Helena Tanto as atrizes mirins Quanto as atrizes adultas Já né A Helena E a Natasha Elas tem uma química Muito boa Elas realmente parecem irmãs Mas depois Que o Red Guardian O David Harbour Aparece no filme Cara É um saco É um saco A interação dele Com todo mundo Porque ele é simplesmente Um retardado Eles deixaram O personagem do Guardião Vermelho Que é o líder Da Guarda Invernal Nos quadrinhos Que é tipo A resposta da Rússia Para os Vingadores Na Rússia Cara Ele transforma Um personagem Que tinha um potencial Tão grande Reduzem ele A uma piada A simplesmente Um retardado Que tem Ideia na cabeça Achando que enfrentou O Capitão América Em 1980 Sendo que o Capitão América Estava congelado Desde 40 e pouco E só foi Descongelado Em 2000 e pouco E no filme inteiro Quando ele vai Chegar perto da Natasha Ele fica perguntando O Capitão América Falou de mim Ao invés de se preocupar Com as próprias Entre aspas Filhas Porque a gente sabe Que ele não se importa O suficiente E cara É muito chato Essa interação Eu acho que Tipo assim Eu acho Que as pedras do filme São boas Quando você Revela Quando você releva Um pouquinho Tem uma piada Outra que é legal Eu acho Na minha opinião As únicas piadas Que realmente São muito boas No filme É as piadas Da Helena A Helena Ela é uma Comediante nata E ela consegue Passar muito carisma Porque a atriz Ela é boa As piadas dela Da Viúva Negra Que fica fazendo pose Quando vai lutar Quando tá lutando Com o braço E o cabelo E você faz uma Pose de luta Quando ela está Na sala vermelha E a Helena Faz a mesma pose E fica Que nojo Cara É de chorar De rir Eu admito Nesse momento Eu ri muito Eu não consegui Parar de rir Mas infelizmente A Helena Ela é a única Personagem Ela e a Natasha Elas são as únicas Personagens Que são boas Do filme Porque Assim Eu vou honesto Com vocês Eu esperava muito Que o personagem Do roteiro Lá O OT Ele era Ele era o treinador Eu esperava muito Porque tinha cartazes Que aparecia ele Do lado do treinador E eles tem um porte físico E parece que tem a altura Exatamente igual E tem o robot na cabeça Puta Esse aí deve ser o treinador Mas aí O filme resolve Dar uma Resolve dar uma dessa De que o treinador É na verdade A filha do Dreykov Que a Natasha Tinha por acidente Achado que tinha matado ela Junto com o Dreykov Sim Na missão de Budapeste Essa é a história De Budapeste Ela precisava fazer Mais uma missão Que era derrubar O Lindo da Sala Vermelha Pra se transformar Numa agente da SHIELD E ela foi com O Gavião Arqueiro Na época Fazer essa missão Então a Marvel Resolveu inventar De que A tão interessante Missão De Budapeste Era simplesmente Isso Uma simples missão De matar um cara Só É sério isso Marvel E o problema Qual que é Quando vocês Vão voltando Até o Vingadores De 2012 Na cena Em que a Natasha Acaba Interrogando o Loki Ele fala São Paulo Por que Que ele fala São Paulo Provavelmente Porque Originalmente Budapeste Seria A rota De saída Deles Talvez A missão Tenha sido São Paulo Mas Quando Depois que eles Executaram a missão E foram escapar Eles foram Para Budapeste Aí seria legal Mostrando pra gente O que aconteceu Realmente em Budapeste Eles se escapando Eles se escondendo Esperando até a polícia Parar de perseguir eles E a poeira baixar Para Natasha Finalmente Ir para a shield Definitivamente Entenderam Mas não O filme faz outra coisa Totalmente diferente Eles falam Que tudo aconteceu Em Budapeste E que simplesmente O treinador Era a filha do Dracov Que estava com Um chip na nuca dela Então ela estava Sob controle também Mas O que acontece Mano É que Eu acho que é assim Eu acho que a pior Cena do filme Disparada na minha opinião É a cena Em que O Dracov Começa a dar um tapa Na cara da Natasha Cara Eu sei Que tipo assim Pelo menos eu acho Que a ideia Do filme Era passar a Natasha Romanoff Como uma personagem Empoderada Que ela consegue Se virar sozinha Mas que ela não consiga Nesse filme aí Ela está sempre Com o roteiro Tendo que ajudar ela E que ela é muito forte Não sei o que Por mais que leva Um pau da irmã E de todo mundo Quase Mas cara Não dá Não conseguiram Passar essa sensação Que eu queria Pelo menos que tivesse tido Entenderam Eu acho que não tem Coisa pior Do que uma mulher Apanhando de um homem E não tipo Apanhando Levando soco Só Levando tapa No filme Eles só vão usar Tapa Para poder Usar como forma De violência E cara Isso é muito Humilhante Para o personagem Isso é muito Humilhante Eles acharam Eles acharam Que conseguiriam Fazer uma cena Que o povo Ficaria Com raiva Do vilão Eu fiquei Com Cara Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei Com pena Da própria Personagem Porque assim A ideia De um filme Que ela Seria A personagem Principal Mas ela Não é A personagem Principal Do filme Ela não É Entenderam O filme Engana A gente Falando que é Mas ela Não é É a Helena Que é a personagem Principal Porque ela é a personagem Mais desenvolvida De todos Entenderam Ela é a personagem Que é desenvolvida A Natasha Não é O guardião Vermelho Não é O treinador Não é A mãe A Melina A Melissa Não é E nem Para piorar Também O Dracov O Dracov Ele realmente Parece A porquê De um cafetão Falando com a Natasha Porque ele Ele resolve Meter uma De que O maior Recurso Que os que O planeta Terra Existe São garotas Isso pegou Muito mal Eu sei Que eles tinham Uma ideia Legal Mas Foi executada Da maneira Errada Entenderam Esse que é o problema Eles querem Passar pra gente Uma ideia Do filme Que seja interessante Uma ideia Que seja legal Mas Não me impressiona Entendeu Não te prende O filme Esse que é o problema Não te prende A única coisa Que eu acho Que ficou até legal Do filme mesmo É o pós-crédito A cena pós-crédito Do filme Ela é uma das Poucas coisas Que realmente é legal Pra resumir Antes de tudo Você viu já Qual o Conselho Invernal Não Vai ver Porque senão Você não vai entender A cena pós-crédito Do filme Tá bom Você não vai entender Assista primeiro As séries Da Disney Plus Antes de ver os filmes A partir de agora Porque senão Você não vai entender A história Daqui pra frente Tá E Loki É um bom Exemplo Do final da temporada Quando o multiverso É aberto O que torna possível Realmente O final de WandaVision E também Os filmes de Doutor Estranho Multiversa Loucura E o Homem-Aranha 3 Como o povo Tá falando Né gente Então cara Veja a primeira série Do Falcão Invernal Pelo menos o final Pra você entender Quem que é o personagem Que eu vou falar agora Que é a Madame Hydra A gente aparece Aparece pra gente A Helena Procurando Indo até o túmulo Da própria irmã Dela Da Natasha Que eu acho Que ficou muito mal feita Essa ideia aí Porque a Natasha Foi enterrada Como qualquer pessoa Num lugar Não entendo Por que não fizeram isso Numa propriedade Dos Vingadores Por que fizeram isso Com o Homem de Ferro Por que ela tinha que ser diferente Né Não sei Mas a Natasha Está enterrada Em algum lugar Aleatório E a Helena Vai lá visitar ela Né Só que aparece pra gente A Madame Hydra Do final da série Do Falcão Infernal Aquela que tinha também Recrutado Aquele cara O antigo O antigo agente americano Pra ser o agente americano Dos quadrinhos Né E Ela tá Dá pra poder ver claramente Que a Helena Está trabalhando pra ela agora Então Ela realmente vai ser Uma nova Viúva Negra Né Que também vai trabalhar Pela Hydra primeiro Antes de trabalhar Com o mozinho Olha que merda Mas aí A nova Madame Hydra Entrega pra ela Olha Tá aqui O próximo alvo Pra você Ele é o cara Que matou A sua irmã E quem que é Que tá na foto O Gavião Arqueiro Clint Barton O que também Vai levar pra gente Agora como um gancho Pra série Do Gavião Arqueiro Que vai sair pra gente Em breve Tá E que também vai Introduzir pra gente A personagem Da Kate Byshop Tá Que vai ser A futura Gavião Arqueira Pra gente Tá Eu não consigo Esperar da série Do Gavião Arqueiro Eu acho Até que ficou Legalzinha A série Do Falcons Da Invernal Mas ainda assim Eu espero que A série Do Gavião Arqueiro Seja bem melhor Tá Então eu vou finalizar O vídeo por aqui A melhor nota pro filme Da Viúva Negra É nota 6 Tá Um 6 redondo Porque esse filme Realmente tinha Muito potencial Pra ser bom Mas infelizmente Não foi E eu odeio Cara Ficar falando mal De coisas da Marvel Porque eu adoro A Marvel Eu adoro a DC também E infelizmente Eles não conseguiram Entregar um produto Que eu adoro Que eu gostei Tá Bom Esse aqui é o meu vídeo Calmente Coloca nos comentários O que você acha do filme Quais são as coisas Que você gostou Quais coisas Que você não gostou Porque eu tenho certeza De que talvez A gente vai concordar Alguma coisa Que eu falei aqui E talvez tem coisa Que a gente também Não acabe concordando Mas eu não tenho respeito Sua opinião Tá Aguardem também Porque em breve Eu trarei pra gente Pra vocês O meu vídeo de crítica Sobre o filme do Space Jam Space Jam 2 Tá Então se prepara Porque esse vídeo aí Vai ser Um pouquinho complicado Pra mim fazer Mas eu vou tentar O máximo possível Tá Vou finalizar o vídeo Por aqui Muito obrigado Por que você De aqui até a hora Se inscreve no canal Eu vou mudar de ideia Se inscreve no canal E deixa seu like E ativa as notificações Também Porque é muito importante Gente E me segue no Instagram Que tá aqui embaixo Na descrição E também Se você não viu Minha crítica Do Velozes Furiosos 9 Dá uma olhadinha Nessa tela final Aqui agora Porque esse vídeo Ficou muito legal Tá Eu vou deixar vocês por aqui Falou Valeu Tchau Tchau Viva Negra Uma bosta Tchau 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 Tchau